eu acho que eu moro muito assim que é esse aqui ó tem esse quarto tem essa sala aqui tem um banheiro tem esse outro quarto ó tem esse outro quarto aqui tem mais esse quarto aqui aqui é onde que lava onde que lava a roupa aí tem essa área isso aí é isso aí